O projeto começou como a dissertação mestrada e eu desde o início que eu pensei em que queria construir, passar do desenho para a construção e passei um ano à procura de um tema, passou por raios, passou por um palco público ou um auditório público onde qualquer pessoa pudesse apresentar um projeto até que vivenciei em primeira mão o problema da habitação, tive que assinar um contrato limitado e pessoas da minha casa que já viviam há anos tiveram que sair, tiveram que assinar esse contrato limitado por causa de obras e transformação em Airbnb e a partir daí decidi que não, vou construir então um projeto de relação, um conjunto de instalações pela cidade do Porto que falem do problema da habitação. Esse conjunto de instalações sucessivas tornou-se um bocado, rapidamente percebeu-se que era demasiado ambicioso e então decidi limitar-me a uma, limitar-me a um tema específico, habitação estudantil e jovem adulto e construí apenas a infraestrutura aqui na FAU e surgiu o projeto. A partir daí eu posso ter que comecei o projeto só na base física e não tanto no teórico, na esperança também que as pessoas aproximarem-se e virem levantar questões que estão dentro desta nuvem desta nuvem do que é o problema da habitação, tanto construção efêmera, construção de emergência, o problema da habitação estudantil, os problemas da população, e acabo por, mesmo a desconstrução da tipologia da casa, que acabam todos por se juntar aqui e agora sim vou escolher dentro desta nuvem o que é que eu quero falar. As primeiras noites eu estive aqui quase sozinho, algumas pessoas vieram por sábado à noite, muito em amigos ou pessoas que ficaram mais envolvidas no projeto, mas depois eventualmente com o tempo comecei a ter outras pessoas que queriam dormir. Primeiro, ainda houve uma fase do meio em que era ah isto é giro e começam a haver coisas giras a acontecer, vou dormir aqui uma noite, até que depois passou a ser já uma ideia mais permanente, eu tive uma capacidade aqui a semana toda, porque preferi ficar aqui do que ir a Braga, por exemplo. O balanço final fica um bocado pelo que surgiu das discussões e do, eu nunca esperei que isto, pronto, ganha esta divulgação, ganhou e esta divulgação só fez trazer uma nova frente a este projeto, que é a ideia de, há realmente, primeiro há vários lados para ver este projeto, mas que existe dentro do lado positivo, que existe um gosto por iniciativas assim e que entendem que só a criação de espaços de discussão é importantíssimo, num espaço aberto onde podemos todos discutir o que está a acontecer, o que fazer, a solução, mas eu não saí daqui com soluções, saí daqui com a ideia de que o que eu fiz tem valor e que quero continuar a levantar esta questão, mesmo que não procuro apresentar uma solução. Eu acho que acaba sempre por ser, o que eu apanho aqui, pessoas que conseguem estar a ajudar e conseguem estar a vencar os espaços, com um esforço enorme de transporte e um bocado de falta de privacidade e criação de vida adulta, rotina, o que chega a um certo momento é que queremos as nossas próprias rotinas e queremos viver a vida como queremos e temos que enfrentar isso com os pais, acho que é um bocado, já não é suposto, acho que ser humano não é feito bem, é isso, e é isso um bocado o desabafo, é essa ideia de, pá, eu curto mesmo, mas não me vale a pena estar a procurar uma casa, porque onde é que eu vou arranjar dinheiro? Estou a estudar, onde é que... E depois há outro problema, que é quem nunca conseguiu chegar, sequer chegar ao Porto, eu se não tivesse, se eu não tivesse, se calhar se eu tivesse entrado neste ano agora, 2024 para a faculdade, se calhar não consegui, pá, em 2017 conseguias um quarto por 250, eu consegui, na boa, sair de Torres Novas, vir para cá, estou aqui a viver desde então, já queria ir, já sei a quem falar para perguntar aquela casa mesmo baratinha, que está escondida, não está no mercado, mas procurando na internet 400 euros em parte da rede.